Eu não fiz nem o cara, eu não fiz o lugar só, eu me acordo com o lugar. . Por arém, eu vou ter batafogênio. . Por arém, batafogênio. . Bete aí em sua mão, dêem. Marcelino, você está esperando entrar no Marcelino? Olha, uma bala, só pega aí a bala. Olha só. Bota na boca. Bota na boca. Gostou? Tá gostoso? Tá bom? Tô lá em cima da mesa. Tô lá em cima da mesa pra guardar assim, ó. Olha só aí. Olha só. Tio Mato não pode. Tio Mato é de diabetes. Fala em cima da pala, ó. Carta aqui da pala, né? Apenas prometi. Fala em cima da pala. Fala em cima da pala. Olha só, hein? Carta aqui da pala. Fala em cima da pala aí. Fala em cima da pala. Tio Mato é de as algo. O arco é de açúcar, o pala é de açúcar, o pala é de açúcar, o pala. O que a gente veio? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah oh não viveu Não mas o que ela ficou no meio não Não foi o que ela ficou no meio não Não foi ela no sepair Olha aí, olha aí. É, foi teu primo aí que fez essa bagunça. É, ele vai lá fora agora! Vai esporra mesmo Não, eu estou ajudando Não, eu estou ajudando Tá droga E eu estou Vai Caraca Vai Vai Você está saindo fora não Seu tipo, meu chumel aí Isso, vai para te chamar Vou lá para jogar por fora Caraca! eu estou no choco eu não gosto de você, falando que você é um modo de técnico agora ela vai falar de técnico